Não se distraia, não se distraia do que você veio fazer aqui e das coisas maravilhosas que existem pra apreciar nessa vida, sabe? Realmente, talvez observar a borboleta não vá te dar mais poder e não vá fazer com que você tenha mais dinheiro, mas vai fazer com que você seja feliz. Porque nesse lugar de apreciação, de olhar pra vida com esses olhos, de enxergar beleza nas pequenas coisas, existe uma felicidade que é verdadeira. É uma felicidade que é sua, onde você se conecta dentro do seu coração a um lugar que te pertence, que é seu. Não é uma coisa que você precisa ficar lutando pra buscar, você precisa se permitir encontrá-la. E eu tô lendo um livro que fala muito sobre isso e eu indiquei esse livro aqui pra vocês, que é esse livro aqui, Alegria, A Felicidade que Vem de Dentro. E esse livro fala muito sobre isso, assim, como a gente se distrai, sabe? O quanto de repente parar, olhar o céu, para de ter valor, né? Apreciar a borboleta, a flor, aproveitar a caminhada, para de ter valor. E a gente começa a querer olhar só o destino final, né? Aonde a gente vai chegar, como que a gente vai chegar, quanto que a gente vai ter quando a gente chegar. Sendo que, calma, respira. A felicidade não tá no que você tem, a felicidade tá no que você é. E mesmo que apreciar o céu não te dê mais poder e não te dê mais dinheiro, apreciar o céu te deixa mais feliz. Porque você se conecta à sua casa, de onde você veio, que é de ser, né? Ser humano e não ter humano. Só que no mundo que a gente vive, né? Essas coisas vão nos distraindo. De repente a gente vai ficando distante de onde a gente nunca deveria ter saído. E nesse lugar surge muita infelicidade. Porque a gente pode ter tudo e ainda assim não ser feliz, né? Existe uma frase que diz, as pessoas mais felizes, elas não têm o melhor de tudo. Elas fazem o melhor com tudo que elas já têm. E esse é o grande entendimento, assim, que eu tenho tido. De realmente dar valor para as coisas que me fazem ter valor. Dar valor para as coisas que fazem eu reconhecer o meu valor. De um brilho que é eterno e que não tem nada a ver com o que eu tenho ou com o que eu deixo de ter. E sim com o que eu sou, né? E quanto mais eu me aproximo do que eu sou, mais feliz eu posso ser. E dentro desse livro que eu estou dizendo para vocês, que tem me inspirado muito, né? A inspiração que é essa força que move a vida, né? A inspiração é a força que faz com que a gente realize todo o nosso propósito. Tudo que a nossa alma veio fazer aqui. Que surge de uma ideia inesperada. Que surge de uma vontade de realizar alguma coisa. Que surge de um momento em que você está sozinho e você sente no seu coração. Quero fazer isso. Vou fazer isso, né? Dê ouvido a essa voz. Porque a voz da inspiração indica o propósito. E é tão bonito, sabe? Você poder se alinhar com o que a sua alma veio fazer aqui. As coisas passam a entrar num fluxo muito mais leve e não... Pausou, agora voltou. O refluxo, ele arde e incomoda. Quando a gente vai contra o que a nossa alma veio para fazer aqui. As coisas que realmente nos deixam feliz. A gente começa a viver uma vida desencaixada. Parece que nada faz mais sentido, né? Sendo que não. A vida faz muito sentido em si quando você se permite viver a sua inspiração. Quando você se permite ouvir a voz do seu coração. E enxergar a beleza nas pequenas coisas. Gente, milagre não é só uma coisa que é gigante. Você viver esperando que uma coisa enorme aconteça. Milagre é todo dia. É cada manhã. É quando você acorda, olha para o céu e agradece pela oportunidade de viver essa grande experiência. A vida é uma grande experiência. Uma grande aventura. Não precisa ser só um fardo. Coisas acontecem? Acontecem. Coisas difíceis acontecem? Acontecem. E ainda assim, a vida é uma grande experiência. E quanto mais eu dou esse espaço... Ai gente, está travando toda hora. Mas acho que ela trava rapidinho e volta. Se ficar travando muito, eu vou desativar o wi-fi e vou colocar na internet do celular. Tá? Mas por enquanto, está fluindo dessa maneira. E eu trouxe um textinho desse livro que fala um pouco sobre isso. E eu gostaria de trazer aqui para vocês também. Porque para mim fez muito sentido, sabe? É uma coisa forte, tá? É uma leitura que é forte. Mas que às vezes a gente precisa desse pá ali, né? Para você conseguir realmente lembrar disso. Não se distrair tanto a ponto de se perder na caminhada. A gente precisa retornar a esse ponto de que, opa! Ser feliz é uma decisão diária. Mesmo na situação que a gente estiver agora. É uma coisa que a gente vai e volta. Vai e volta. Eu vou desativar os comentários aqui por um instante. Só para que todos vocês possam prestar bastante atenção. E... Sentirem, né? Assim como eu senti. Retomando, o livrinho é esse aqui. Alegria. A felicidade que vem de dentro. E a mensagem... Diz assim. Diz assim. O ser humano ficou completamente de pernas para o ar. O peixe está apanhando e arrastando você. Você não está apanhando o peixe. Sempre que você vê dinheiro à frente, deixa de ser você mesmo. Sempre que vê poder ou prestígio, deixa de ser você mesmo. Sempre que vê respeitabilidade, deixa de ser você mesmo. Imediatamente você se esquece de tudo. Dos valores intrínsecos de sua vida. De sua felicidade, de sua alegria, de seu deleite. Você sempre escolhe algo de fora e o negocia com algo de dentro. Você ganha o exterior e perde o interior. Mas o que você fará com isso? Mesmo se você tiver o mundo todo a seus pés, mesmo se conquistar toda a riqueza do mundo, mas perder a si mesmo, mas perder o seu próprio tesouro interior, o que você irá fazer com suas riquezas? Essa é a infelicidade. Se você puder aprender uma coisa apenas, que seja ficar alerta e consciente de suas próprias motivações interiores, de seu próprio destino interior. E quando você está infeliz, as pessoas dirão, medite e será feliz, reze e será feliz, vá ao templo, seja religioso, seja um cristão ou um hindu e você será feliz. Isso é tudo bobagem. Seja feliz e a meditação será uma consequência. Seja feliz e a religiosidade será uma consequência. A felicidade que é a condição básica. A felicidade que é a condição básica. E eu tenho entendido isso e sentido isso muito vivo, assim, dentro do meu coração, que tantas vezes a gente medita para ser feliz, sendo que quando a gente primeiro é feliz, tudo se torna meditação. A vida se torna uma grande meditação, porque eu me torno uma pessoa meditativa. Eu consigo olhar para as coisas com o mesmo brilho que existe dentro de mim. Essa é a felicidade que surge de dentro para fora. É a alegria, na verdade. Esse livro diz que são quatro estágios, né? O prazer, a felicidade, a alegria e a plenitude. A plenitude é o divino. E a alegria é o que é mais próximo da plenitude, porque é a felicidade que vem de dentro. É a felicidade que não precisa de uma razão para você estar feliz, para você estar alegre. Simplesmente existir já é um motivo muito grande para sentir essa alegria, né? E outra coisa que eu tenho pensado muito. Vocês já pensaram que para a gente ser infeliz, a gente precisa de um motivo, né? A gente precisa de um motivo. Mas para a gente ser feliz, a gente não precisa de motivo nenhum. E isso mostra que essa é a nossa natureza. Essa é a nossa energia básica. Isso te pertence. Isso me pertence. Isso é nosso. Então, que a gente possa reconhecer o que está nos deixando infeliz para eliminar as causas básicas da nossa infelicidade e assim retornar à nossa natureza, que é de brilho, de força, de alegria, sem motivo. Simplesmente por estar aqui existindo, né? Então, é isso.